O acidente aconteceu por volta de duas e meia da tarde na avenida mais movimentada da cidade. A avenida JK, que também é a GO 080, recebe um fluxo grande de veículos pesados durante todo o dia. José Miguel Matos da Silva tinha apenas 10 anos de idade e estava nessa moto com a mãe. Segundo os familiares, ela estava indo comprar sorvete para o filho quando o acidente aconteceu. Eles estavam indo para o centro de Nerópolis quando foram atingidos por um caminhão. Testemunhas contaram para a polícia que no momento do acidente uma outra carreta estava estacionada exatamente aqui nesse local. Essa carreta que se envolveu no acidente vinha no mesmo sentido da motocicleta, que estava parada exatamente aqui. Os testemunhas contaram para a polícia que a mãe e a criança aguardavam para fazer o retorno um pouco mais ali à frente, quando acabaram sendo atingidas pelo veículo. O motorista parou na hora, chamou o socorro, mas infelizmente a criança já estava sem vida. O motorista da carreta foi encaminhado para a delegacia. Ele passou por todos os testes, inclusive o teste do bafômetro, que deu negativo. O fluxo aqui de caminhão é muito grande. E no momento do acidente o trânsito estava fechado, o sinal da frente estava fechado, e a moto, a condutora, estava parada. A carreta, segundo informações, foi desviar de um outro veículo parado na mar da rodovia e atropelou essa mãe, essa criança. Essa imagem da câmera de segurança de uma loja, que fica bem em frente ao local do acidente, mostra o momento exato que a moto é atingida pela carreta. Segundo os bombeiros, a mãe da criança foi socorrida com ferimentos. A criança morreu na hora. A mulher foi levada ao hospital em estado de choque. Chegou a desmaiar, fizemos atendimento dela dentro da nossa viatura, transportamos até o hospital e agora ela encontra-se na sua residência aqui em Neurópolis. O trânsito na rodovia precisou ser interditado e foi desviado para dentro da cidade. A polícia técnico-científica esteve no local para pegar informações do acidente. Várias pessoas que conheciam a mãe e a criança acompanharam o trabalho da polícia. O corpo da criança foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal de Goiânia. O motorista da carreta, de 52 anos, fez o teste do bafômetro no local, que deu negativo. Ele foi ouvido na delegacia de Neurópolis. O motorista disse que vinha do sul em direção a Belém do Pará e não viu quando atingiu a moto. Ele relata que estava atrás de uma picape em baixa velocidade, segundo ele, e após esse momento da picape liberar a frente do veículo, ele continuou na pista de rolamento e sentiu um barulho, escutou um barulho muito forte. Ele imediatamente, segundo ele, parou o caminhão e, ao sair, notou que a mãe da criança estava gritando pelo acidente, pela fatalidade do que ocorreu. Segundo o delegado, o motorista parou e tentou prestar socorro às vítimas. Mas, infelizmente, não tinha mais o que ser feito. A criança já estava morta. Fez o teste do bafômetro, tudo ok. Ele permaneceu no local, pediu socorro, mas as circunstâncias não permitiam mais, porque foi um acidente fatal e se apresentou na delegacia também. Logo após a chegada da polícia militar, ele já veio para a delegacia e aguardou até o momento de ser ouvido. O motorista deve ser indiciado. A polícia diz que somente o resultado da perícia vai poder apontar o que, de fato, causou o acidente. Com as imagens que a polícia civil conseguiu levantar, são imagens nítidas e, nessa dinâmica, a perícia vai nos informar se houve culpa, negligência, qual foi o aspecto desse acidente. O trânsito na rodovia só foi liberado cerca de três horas depois do acidente.